Olá, meu nome é Carlos Freitas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a entrada do Mercado Pago no ramo de seguros. A começar pelo seguro de celular, que será disponibilizado para quase 20 milhões de clientes da conta digital a partir do mês de novembro. Mas antes de continuar, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre a conta digital do Mercado Pago. Bora lá? O Mercado Pago anunciou essa semana que está entrando com tudo no mercado de seguros, em parceria com a startup Pitsy e a seguradora Mafri, com o lançamento já marcado para novembro do seu primeiro produto, o seguro para celulares. Inicialmente, o seguro de celular contemplará apenas aparelhos seminovos com sistema operacional Android até a versão 9 e a contratação dos planos poderá ser feita por boleto, cartão de débito ou crédito parcelado em até 12 vezes. Também nesse primeiro momento serão ofertadas diferentes opções de planos, proteção total, incluindo roubos e furtos, e a proteção contra danos ou tela. O valor de cada um dos planos dependerá do modelo do smartphone do cliente e a contratação será feita pela conta do Mercado Pago. Além disso, após a efetivação do plano e a geração do sinistro, o Mercado Pago poderá conceder o prazo de um dia útil para o envio do celular ao conserto ou substituição definitiva do aparelho, caso seja necessário. Sobre a nova frente de seguros no Mercado Pago, o vice-presidente Túlio Oliveira também afirmou o seguinte Para 2021, o Mercado Pago irá expandir o portfólio e o número das seguradoras parceiras já no primeiro semestre, considerando inclusive outros segmentos da economia, em total sinergia com as necessidades dos nossos usuários. Também vislumbramos expandir a oferta dentro do ecossistema Mercado Livre, permitindo que ainda mais brasileiros passem a ter acesso a seguros. Vale lembrar que o Mercado Pago não é a primeira conta digital a entrar no mercado de seguros. Concorrentes como o Next e o PagBank já oferecem para os seus clientes seguros no segmento de saúde, como o Plano Dental do Next e o PagBank Saúde. Em breve podemos esperar novidades sobre outros produtos, como o seguro residencial, seguro de vida e também seguros para aparelho celular. E apesar de ainda não sabermos quanto o Mercado Pago irá cobrar em cada um dos seus planos de seguro celular, eu aproveitei para fazer uma rápida pesquisa e descobri que geralmente a seguradora MAF costuma disponibilizar seguros com custos que podem variar de 13% a 18% do valor do bem. Logo, dependendo do modelo do seu aparelho celular, a contratação do seguro só valerá a pena caso você tenha uma exposição elevada de situação de risco no dia a dia. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. Pretende contratar o seguro de celular do Mercado Pago? Aguarde sua participação, deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.